Muitas vezes nós fazemos isso, mas nós ficamos quietinhos, olha bem, isso vai passar, eu não sei o que está acontecendo. Nós falamos demais. Nós, como pessoas típicas, gostamos de falar demais da conta. E nós atrapalhamos a criança no seu desenvolvimento. Por isso, muitas vezes, pais falantes, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, à escola, todo mundo quer falar, todo mundo quer auxiliar, isso atrapalha o desenvolvimento da criança e altera este comportamento. Por isso, utilize palavras de comando. Quais são as palavras de comando? Pegue, faça, aguarde, espere. Só que assim, eu não vou repetir, vamos supor, eu quero que ela espere sentado por um tempo. Eu falo, aguarde. Ela não obedeceu só o momento. Quer dizer, palavras de comando, mas eu dou um espaço de tempo para essa criança se ajustar. Não é para ela pensar, para ela se ajustar. Então, com isso, quando nós falamos demais, olha professor, olha a família, quando nós falamos demais, nós estamos intensificando este comportamento. Porque o autista, ele é muito intenso. O cérebro dele, como diz Drauzio Varela, o cérebro dele processa todas as informações juntas e misturadas. Luzes, cores, movimentos, formas, tamanhos. Tudo que vocês possam imaginar, tudo vem junto, de uma vez só. Não é que nem nós. Nós primeiro vem, nós ouvimos, nós percebemos, nós sentimos, nós são assim, como se fossem caixinhas separadas. Eles não. Todas as caixinhas estão juntas. Então, com isso, nós observamos no comportamento. Então, todo desajuste, ele é, nós observamos no comportamento. Então, considere, considere pai, considere professor, o teor comunicativo desse comportamento. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto